Esse é o Auto Shopping Internacional Guarulhos, onde você faz a compra do seu carro novo, troca o seu carro todos os dias da semana, abertos, tem dois andares, mais de 1.500 ofertas e 20 lojas pra você aproveitar. E vamos lá pra dentro que a gente vai mostrar muita coisa legal pra você. Aqui você compra com muita tranquilidade, viu? Inclusive já tem carro na tela, ó. D2 Multimarcas, tem Strada Trekking, ela é 2012, com direção hidráulica, motor 1.4, 16 mil quilômetros. O carro é novo, de 30.970 por 28.500. O telefone da D2 é 2414-0874. Tem mais, tem Dicar, com essa bela nave. É um Sonata GLS, o carro é top de linha, 2012, com kit multimídia, teto solar, eco-drive, de 86.990 por 83.990. O telefone da Dicar é 2423-6611. E olha só, a Clinc Alto, já na tela, tem esse palio vermelhão, bonito, LX 1.4 2010. Tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas, de 26.900 por 25.500. Telefone 2414-3942. E olha a Cotes, que já tem gente comprando carro aí, ó. Cotes Multimarcas, tem Captiva Sports 2009. Carro completo, 31.600 quilômetros, de 60.990 por 58.990 reais. O telefone da Cotes é 2423-397. Lembrando, aqui no Auto Shopping Internacional Guarulhos, tem lava rápido, financeira, despachante, corretora de seguros, praça de alimentação e perícia automotiva pra você sair com o seu carro tranquilo. Saída 225 da Dutra, aqui tem dois andares pra você comprar. Telefone 2423-3000-autoshopping-internacional.com.br. Vem fazer sua compra aqui.